Tá tão vazia a nossa cama Ah, que saudade de você, minha dama Longe de você eu quase não me reconheço Ver as suas fotos me causam insônia Perdi a coisa que meu coração mais ama O foda de tudo é que sei que não te mereço Mas se quiser voltar Estou aqui te esperando Com tudo no mesmo lugar Amor Me liga mais tarde ao menos pra saber como eu estou Eu tô com saudade de quando mandava dobrar o cobertor E bagunçava ao mesmo momento vindo me dar beijo Amor Me liga mais tarde ao menos pra saber como eu estou Eu tô com saudade de quando mandava dobrar o cobertor Eu tô com saudade do cobertor E bagunçava ao mesmo momento vindo me dar beijo Amor E bagunçava ao mesmo momento vindo me dar beijo Tá tão vazia a nossa cama É que saudade de você, minha dama